Gesso Trindade! Vendas não atacado e farejo, fabricação própria! Gesso Trindade! Placas molduras, gesso, senzal, arame, gesso, cola! Temos forro liso, decoração, gesso corrido, revestimento 3D, gesso Trindade! O nosso WhatsApp é o 629-968-44772, ou 629-955-6327, falar com o Leonardo! Estamos na rodovia GO060, esquina com a rua 4, quadra 17, lote 174, setor oeste, Trindade Goiás! Gesso Trindade!